Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim, é isso aí! E se você está aqui é porque você quer aprender, eu vou tentar ao máximo te ajudar com isso, né? E você pode me ajudar também compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com seus alunos, com seus colegas, parentes, né? E vai ter sempre alguma coisa aqui que possa ser de grande ajuda. Não vai te fazer nenhum mal compartilhar o meu canal. Agora chega de papo e vamos à aula! Estou trazendo aqui o capítulo 2, né? A última parte aí de exercícios, que eu estou definindo como nosso preparatório militar, mas na verdade preparatório para o que você quiser, que cai a matemática. Estou trabalhando com potenciação, e aí? Você é bom em potenciação? Se garante? Vamos continuar! Olha só! Questão de número 7. Se n, que é o expoente, pertence aos naturais, não tem vírgula, não tem número negativo, são só os naturais. Calcular o valor da expressão. Menos 1 elevado a 2n, menos menos 1 elevado a 2n mais 3, mais menos 1 elevado a 3n, menos menos 1 elevado a n. O que eu vou fazer? Onde você enxerga isso aqui, está vendo? Eu vou desfazer isso aqui. Como assim, Valentim? Desfazer? Bom, você vai entender o seguinte. O que eu tenho? Eu tenho menos 1 elevado a 2n, menos menos 1. O que é isso aqui? 2n mais 3. É multiplicação de potência de mesma base. Eu tinha menos 1 elevado a 2n, que multiplicava menos 1 elevado a 3. Repete a base e soma os expoentes. Menos 1 elevado a 2n mais 3. Então, isso tudo aqui era o quê? Menos 1 elevado a 2n, vezes menos 1 elevado a 3. Beleza? Mais menos 1 elevado a 3n, menos menos 1 elevado a n. Show? Vamos lá. Vamos ver onde a gente consegue chegar. O que eu tenho aqui? Menos 1 elevado a 2n, menos menos 1 elevado a 2n, vezes menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 é negativo. E é aqui que eu quero que você entenda. Olha como é que começa a ficar legal. Menos menos 1 elevado a 2n, menos 1 elevado ao cubo, o expoente por ser ímpar é menos 1. Mais menos 1 elevado a 3n, menos menos 1 elevado a n. Tudo bem? Olha aqui que legal. Menos com menos, mais, ou seja, você vai ter menos 1 elevado a 2n. Menos com menos, mais menos 1 elevado a 2n, mais menos 1 elevado a 3n, menos menos 1 elevado a n. Tudo bem? Então, eu vou chegar onde eu quero. Calma, calma. Esse é o valor de k. Olha só o que eu tenho aqui. Menos 1 elevado a 2n, mais menos 1 elevado a 2n, mais menos 1 elevado a 2n, né? Menos 1 elevado a 2 elevado a n. Potência de potência, eu estou desfazendo. Mais, olha que legal. Menos 1 elevado a 3 elevado a n. Menos, menos 1 elevado a n. Olha que legal. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Negativo elevado a expoente par, fica positivo. Fica mais 1 elevado a n. Tudo isso. Aqui dentro vai dar mais 1. E esse mais 1 está elevado a n. Negativo elevado a expoente par, vai ficar mais 1. Negativo elevado a expoente ímpar, vai ficar menos 1. Então, olha só o que eu vou ter. Mais 1 elevado a n, mais 1 elevado a n de novo, Mais, menos 1 elevado a n, menos, menos 1 elevado a n. Não se perca. Vê com atenção. Se você puder olhar para cá, me ajuda muito. Eu tenho menos 1 elevado a n positivo com menos 1 elevado a n negativo. São simétricos. Ou seja, pode cortar. 1 elevado a n, 1 elevado a qualquer número, é ele mesmo, com exceção do zero. 1 elevado a qualquer número, é ele mesmo. Mais, 1 elevado a qualquer número, é ele mesmo. 1 mais 1, 2. Então, quanto é que deu? 2, letra C. Beleza? Essa aí eu tive que explicar bem explicadinho. Faz de trás para frente. Olha tudo o que eu falei para você não se perder. Essa aqui é bem parecida, só que menor. Menos 1 elevado a k, está vendo? Inteiro e positivo. Mais, menos 1 elevado a k mais 1. Então, eu vou ter que ver o que era esse k mais 1. Lembra aqui em cima o que eu falei? Eu tenho menos 1 elevado a k, mais, menos 1. Repete a base e soma os expoentes. Isso aqui era menos 1 elevado a k, que multiplica menos 1. Elevado a 1, porque somou os expoentes, fica k mais 1. Aonde eu quero chegar? Valentim, você quer chegar aonde? Eu quero chegar aqui, ó. Menos 1 elevado a k. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Menos com mais, menos. Menos 1 elevado a k. Ou seja, um é positivo, o outro é negativo. Eu vou cortar menos 1 elevado a k com menos 1 elevado a k negativo. Resposta, zero. Beleza? Letra C. Vamos seguir. Vamos matar essa aqui toda em uma aula só. Vamos lá. Questão de número 9. Ela parece ser um pouco assustadora, mas ela é bem tranquila. Olha o que eu tenho aqui. A elevado a 2b igual a 5. Olha o que eu quero. Eu quero o valor de 2 vezes a elevado a 6b menos 4. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou elevar ambos os lados aqui ao cubo. Olha que legal. Se eu fizer dos dois lados da equação, não tem problema. Eu vou manter a proporção. Então, olha o que eu tenho aqui. A elevado a 3 vezes 2, 6b, igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Já apareceu o que eu quero, né? O a elevado a 6b. Agora, eu vou multiplicar ambos os lados por 2. Olha o que eu vou ter. 2a elevado a 6b, que é igual ao dobro de 125, que é 250. Eu já tenho tudo isso agora. 2 vezes a elevado a 6b, igual a 250. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir 4. Ou seja, 2a elevado a 6b menos 4 é igual a 250 menos 4. Então, quanto é que vai dar? Eu tenho que fazer dos dois lados da equação sempre. O que eu quero é igual a 246. Letra B de bola. Foi tranquila, né? Faz com calma, dá uma olhadinha. Eu só fui aplicando dos dois lados da equação até chegar onde eu queria. Assim é muito mais fácil. Olha a questão de número 10. O número 2 vezes 5 elevado a 50 tem como último algarismo. O que é o último algarismo? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. 2.567, que é o último algarismo, 7. 4.328, que é o último algarismo, 8. Eu quero saber quem é o algarismo das unidades, o último desse número. Então, eu vou fazer o seguinte. 5 elevado a 50 é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, 50 vezes. Então, eu vou pegar um emprestado. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 49. Continua tendo 5 elevado a 50 aqui. Eu só desgarrei 1. Para quê? 2 vezes 5. 10. 10 vezes 5 elevado a 49. Para que eu quero mostrar isso? 5 elevado a 49 é loucura você fazer 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, 49 vezes. Mas eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda de fato, é que eu vou ter qualquer número. Pensa num número grande. Vamos lá. 2.157.645. Quando você multiplicá-lo por 10, o que vai acontecer? Olha como é que ele fica. Acrescenta um zero do lado. Não importa o número que você tenha. Se você multiplicar por 10, vai sempre acrescentar um zero do lado. Ou seja, quem vai ser o último algarismo das unidades quando eu multiplicar por 10? Vai ser o zero. Você vai ter um número muito grande e um zero lá no final. Isso é garantido. Letra E. Beleza? Espero que tenham gostado. Acabo aqui o capítulo 2. Fiz uma sequência rápida. Com exercícios mais breves. Eu faço de 3 em 3 assim. E eu vou continuar agora para o capítulo 3 e assim vai. Beleza? No mais, muito obrigado por ter esperado até aqui. Isso significa que você realmente quer algo e está empenhado a isso. Obrigado por me prestigiar com sua atenção. Valeu? Sem mais para o momento. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.